Boa noite família, bem-vindos a mais um TV Mancha aí. Vamos falar da Copa São Paulo, que o Palmeiras saiu prematuramente mais uma vez aí, domingo passado aí. Fala também um pouquinho dos jogos que classificaram o Palmeiras, acabou saindo aí com o... Mas que é o time lá, o Catatau, que eu até esqueci o... São Paulo Correia. Não, São Paulo Correia a gente passou, a gente pegou a América Mineiro. América Mineiro. América Mineiro, foi com os pênaltis aí, lamentável também. A partir de amanhã começamos com a Copa Antel, né, Catatau? Antel, é. Copa Antel lá no Uruguai aí. Tipo a Telespe Uruguai. É tipo uma Vivo, sei lá, telefônica. Se fosse, né? Mas é uma Copa interessante, né, Catatau? Tipo uma prévia para a Libertadores. Acho que é bem válido, né, Palmeiras, fazer uma pré-temporada assim, né? Bom, boa noite, né, a todos. Esse programa aqui é ao vivo, né? Tá vendo eu e o Japa de agasalho aqui, né, em janeiro. Mas tá frio mesmo lá fora e aqui dentro tá pior ainda. Como você disse, né, a Copa São Paulo, lamentavelmente, né, o Palmeiras monta times, né, muito fracos, né? Muito fraco, muito fraco, muito fraco. Não consegue, não consegue se destacar, nenhum jogador, né? É um time sem toque de bola, sem qualidade, né? Então, se fosse pelo, como o regulamento dos outros anos, que classificava só os primeiros e os melhores segundos colocados, O Palmeiras tava fora. Nem classificaria, é verdade. Nem classificaria, né? Fez cinco pontos, então provavelmente com cinco pontos não ia... Ser um dos segundos melhores. Ser um dos segundos melhores. Sobre o torneio do Uruguai, né, a gente já falou aqui, né, eu acho válido. Uruguai é um lugar perto, né, pra você fazer um amistoso, né? Duas horas e meia de voo, você tá lá. Você vai enfrentar times tradicionais, né? Pelo menos um time tradicional, você vai enfrentar ou o nacional ou o penharol, né? Seja na disputa do título ou na disputa do terceiro e quarto, né? Então, eu acho totalmente válido. Melhor do que aquelas preparações de amistosos que a gente teve ano passado contra o Xandong da China. Red Bull. É, Red Bull. Então, eu acho que nessa parte de preparação, esse ano, eu acho que tá legal. Tá certo, Capitão. Só falando um pouco mais de Copinha, eu acho que teve uns destaques lá individuais pelo Palmeiras. Tudo bem que a molecada tem que ser trabalhada e muito, ainda continuar na divisão de base. Mas tem uns nomes que apareceram, principalmente, acho que o 7K e o 11. Teve, se eu não me engano, um volante, eu não vou lembrar o nome do volante agora, que se destacaram, mas 90% lá da molecada, infelizmente, lamentava, né, Capitão? Você que viu domingo de manhã, era um horário bom, até a bandeira caiu aqui, ó. Tem problema. Mas você conseguiu ver lá ao vivo o jogo? Tem uns nomes que se destacaram, outros, infelizmente, né? É, eu tava lá, né, em São José, nos campos, 10 da manhã. E o Cauê, né, é aquele jogador voluntarioso, tem vontade, né, demonstra raça, tudo, mas eu acho que, pra você dizer que ele é um cara pra ser aproveitado, não é... Tá muito cedo, né? Tá muito cedo, né? O número 11 que você falou, não gostei, não gostei dele. O 5 jogou bem, acho que é o Taíra, né, o nome dele, ele lembra muito aquele... Você vai lembrar o Fernandão, que jogava os volantes, né? Sei, sei, sei. Pouca técnica, mas muita força física, né, muita vontade, né? E o zagueiro aí que todo mundo falava, o capitão do time, né, Augusto, né? Ele que bateu o pênalti, né, lamentavelmente, um pênalti ridículo que ele bateu. Então, eu acho que ele é muita pose e pouca bola, né? Ele é um jogador lento, pra... Um garoto de 19 anos, que a Copa São Paulo é até 19, então eu acho que ele é muito lento, muito pesado, né? Sem qualidade, né? O outro zagueiro tem qualidade, sabe jogar, sabe sair jogando, bom passe, tudo. Agora ele que seria o... Chegou até a ficar aqui no banco, concentrado com o time profissional, mas ele ficou no banco, né? Na última rodada do brasileiro, o time ficou no banco. Mas, muito fraco, né? Muito fraco. Então, o Palmeiras é um time que, pra essa Copa São Paulo, que se formou três meses atrás, vindo jogadores de Desportivo Brasil, Aldax, Bahia, Vitória, né? Uma política totalmente contrária do que a gente acha que tem que ser o certo pra uma categoria de base. Tá certo. E além da defesa, ainda estão eliminando a lateral esquerda, todos os jogos que a gente pegou até a eliminação, o pessoal, seja de São José, até do Estanciano, que é lá do Sergipe, se eu não me engano, né? Sergipe, né? Todo mundo deitou pra aquele lado esquerdo do Palmeiras, os caras vinham costurando. Nesse jogo não foi diferente, até porque o América Mineiro já é um time mais bem arranjado, né? Lá de Minas, até porque a gente sabe que o Alexandre Matos pega bastante gente lá do América Mineiro principal, mas eles vêm de uma base, né? Mas querendo ou não, ali pelo lado esquerdo, direito do América Mineiro, o pessoal deitava, enrolava, driblaram, avançaram do jeito que foi. Na verdade, Japa, não só o lateral esquerdo, né? O direito também é muito fraco. As duas laterais, é fraquinha. Então, a gente vai, acompanha o jogo, a gente sempre quer ver o Palmeiras bem, disputar uma final, ser campeão dessa copinha, mas do jeito que vai, acho que, sei lá, nos próximos anos, a gente não vê nenhuma luz no fim do túnel pra categoria de base. O pessoal fala assim, ah, mas o objetivo da categoria de base é revelar jogador. Não, tudo bem, é revelar jogador, mas com esses daí não dá. Você só revelou, por exemplo, o Matheus Salles, ele deu certo em dois jogos que apareciam na Copa do Brasil, numa emergência que não tinha outra. Sim, com certeza. Não tinha outra. Ele foi testado, jogou bem, acho que contra o Fluminense, e depois deu continuidade e jogou bem na final. João Pedro, fraco. Fraquíssimo. Fraco, entendeu? Muito fraco. E Natan também, eu acho fraco. Não se consolidou, infelizmente. É, é. Então, são jogadores que foram colocados numa emergência no time principal e acho que um deu certo, que foi o Matheus Salles, por enquanto. Sim. Por enquanto, deu certo agora. Vamos ver a sequência dele. Todo mundo precisa de uma sequência, todo mundo precisa... Foram jogados na fogueira, foram. Vamos ver a sequência, né? O certo de uma categoria de base é você preparar o jogador, colocar ele aos poucos no banco, depois coloca 20 minutos e vai dando confiança para o cara, do jeito que o Palmeiras faz. E querendo ou não, Catatau, a gente vê exemplos aí, acho que para o próprio Gambá, né? Eles dão muita sequência nessa categoria de base, tanto é que, né? Sei lá, tomara que não, mas está partindo aí para o bicampeonato, né? E o Palmeiras vem aí desde 1970, acho que é a Copa São Paulo, e desde 1970 a gente vem no... 69, acho que. 69, 70, né? Mais 40, 45, 46 anos do jejum aí que o Palmeiras vem. E lembrando que no começo, se eu não me engano, quando eu estava vendo uma reportagem, era só os quatro grandes da capital, depois foi uma grandeia em mais, foi aumentando, agora a bandeira ficou até com vergonha, foi embora. Mas tudo bem. Mas, e o Palmeiras, nunca da continuidade, quando deu certo, o Gabriel Jesus jogou a dor do passado, com a certeza. Jogou, jogou. O outro Juninho também que chegou a ser banco na Copa do Brasil, jogou também. A gente foi eliminado no dia de semana, à tarde, lá em Barueri, contra o Botafogo. Botafogo, acho que era a semifinal. Semifinal, semifinal. Então, e não sei, talvez o Juninho conseguisse dar continuidade na Copa, acho que tem idade ainda, se eu não me engano. Não, acho que não. Não tem, mas já venceu? Não, acho que já estourou. Porque antigamente a Copa São Paulo era até 20 anos, agora é até 19. Tá certo. Então acho que foi o último ano dele, o ano passado, tanto é que ele foi emprestado agora para disputar o Campeonato Paulista, nem lembro que time que é. Mas é aquilo que a gente fala, né, Japa? Eu acho que a categoria de base do Palmeiras, ela não é levada a sério, entendeu? Foi contratado um diretor agora, há pouco tempo, do Vitória da Bahia. todo cara que chega num clube, quando ele é contratado, ele vem com aquela lábia, né? Ele vem com aquela lábia tradicional, um 7-1. Então ele vai colocando sua filosofia de trabalho e acho que foi isso que aconteceu no Palmeiras. Ele achou que era melhor... O Palmeiras trouxe acho que 12 ou 13 jogadores, três meses antes da Copinha, com empréstimo até o final da Copinha. Então acho que, do jeito que é, pode mandar todo mundo embora. Não tem chance de dar certo. E se eu não me engano, não foi esse time, como você falou, trouxe 10, 12 jogadores. No final do ano passado, muita gente comentava que a gente jogou uma Copa lá no Rio Grande do Sul, não sei como é o nome da Copa, também acho que era Sub-20 e Sub-19, né? Isso, é Sub-20, é. E tinha alguns jogadores que eram desse grupo aí, acho que chegou numa quarta de final, semifinal, que pegou até os bichos, se eu não me engano. Foi, foi. E eu não sei como é que esse time chegou até uma semifinal, acho que tinha time do Brasil inteiro também. É, é. E é uma Copa que já virou tradicional de fim de ano lá no Rio Grande do Sul. E eu não sei em que situação que o Palmeiras se classificou que eu não acompanhei, vou confessar, né? Mas se fosse esse time base aí, não sei como é que conseguiu chegar nesse final. Eu acompanhei, eu vi uns jogos, eram esses jogadores mesmo, né? Tipo, um ou outro que não... Que não tava. Que não tava, mas jogou como nunca e perdeu como sempre. Como a categoria de base do Palmeiras deixa sempre a desejar, né? Mas até o principal sai do jejum como a gente saiu do ano passado, né, Catatau? Graças a Deus aí ganhou o título salvou o ano e a Copa do Brasil. Mas o Venil, tirando aquela Supercopa de 95, né? Fora de campo, a gente não precisa comentar. Isso, é. Não é o torneio que não era pra ter ganho e ganhou, né? Essa Copa aí, 95. Pra quem lembra dos fatos aí, né? Mas eu vou falar uma coisa. Eu acho o seguinte. Se você gasta milhões com categoria de básico, não é pouco dinheiro, entendeu? O Palmeiras tem um centro de treinamento lá em Guarulhos. O Palmeiras tem que bancar viagem, tem que bancar alimentação. Esses jogadores, a maioria, de medo, né? De medo que eles dêem certo. Todos os jogadores são profissionalizados, né? Então eu acho que é o seguinte. Se você tem uma categoria de base e de repente você precisa numa emergência de um volante, né? Ou você precisa de um zagueiro, ou você precisa de um atacante numa emergência, o Palmeiras não tem. Não tem mesmo. Pra colocar no time principal, não tem. Eu acho inadmissível você precisar, por exemplo, de um, sei lá, de um meia. Puta, precisa de um meia. Pô, vamos colocar um moleque da base, ver como é que é. O Palmeiras não tem isso. Não tem um atacante, não tem aquele atacante veloz. Então, eu acho que pra continuar desse jeito a categoria de base é melhor não ter. A única coisa que se salvou da categoria de base que ainda vai, né? Ainda merece muito teste seria o Gabriel Jesus, né? O próprio Gabriel Jesus que veio com um tabo de salvação. Acabou até ganhando muito foco, muito... Até música da gente mesmo, né? Catatau, como o Nando citou aqui uma vez. E durante, acho que antes do jogo do Fluminense, né? A partir desse momento ele não desenvolveu nem na Copa do Brasil nem no Brasileiro. A gente lembra essa época, né? Que até surgiu uma cobrança geral pro elenco, né? Porque o Gabriel Jesus realmente subiu pra cabeça numa época aí, né? Então, é um garoto que saiu de uma categoria de base, né? Praticamente do sub-17 ele já foi direto pro profissional, né? Talvez não estivesse preparado pra suportar a pressão. Oscilou, né? Ele oscilou muito no segundo semestre, né? É uma promessa ainda. Não pode, sei lá, não pode ser cobrado como um jogador já... Como profissional. Consagrado como profissional. Então, a gente tem que ter um pouco de paciência com ele. Só que tem o seguinte, né? O que mais... O que mais me deixa assim, né? O que eu não acredito é que é um jogador formado na base do Palmeiras. É um jogador que praticamente cresceu no Palmeiras e o Palmeiras só tem 30% dos direitos econômicos dele. Pra variar, né? Catatão. Sempre os erros assim... É um erro de contrato, né? É uma visão que você tem que ter... Tipo, aquele cara acho que vai dar, hein? Aquele cara vai dar jogo. Então, já vamos... Pegar uma parte maior do passo ou total, né? Não, teria que ser total porque ele tem 100% do... Ele é 100% do Palmeiras, entendeu? Já teria que ter uma visão feito um contrato mais longo com ele e... Agora, na renovação que é a renovação dele... Porra, como que um cara que é uma revelação o contrato dele acaba logo que ele vai ser colocado no profissional. Então, não tem... Não tem nexo isso aí. Então, os empresários dele exigiram, né? Que pra ele renovar o Palmeiras fosse... O Palmeiras abrisse mão de porcentagem de direitos econômicos, né? Todo mundo sabe que os direitos econômicos é... É o passe do jogador a multa é onde o cara ganha dinheiro, entendeu? Então, se ele tem um valor de 90 milhões assim, o Palmeiras só tem direito a 30%, entendeu? Os outros 70 é dividido entre os caras que tomam conta da carreira dele, né? E a gente sabe que a categoria de base principalmente nesses embrólhos, né? De contratos de... Até de transações já não é de hoje, né? Catatóquia A gente sempre comenta aqui que é um negócio muito questionável, né? Nomes e nomes que passam por lá os jogadores às vezes que deram certo que foram por outros times aí, estouraram ou foram vendidos aí com o valor que o Palmeiras podia ter tirado algum proveito não nessa categoria de base aí já desde quase sempre, né? Catatóquia Então, Japa isso aí funciona funciona dessa maneira eu posso falar porque eu sei como é que funciona isso aí nenhum jogador quando ele chega no clube é dificilmente só se você for garimpar lá em clube de várzea em, sabe? Esses campos de periferia que tem que ser um trabalho, né? Mais de observação tudo Agora, quando você quando o cara te indica um jogador com o clube ele já vem com o empresário entendeu? Certo Ele já vem todo molequinho de 15, 16 anos já tem um empresário e quando ele chega no clube e se ele é aprovado ele vai ser inscrito então o empresário já fala para o dono do para o diretor do clube, né? Ó, como que vai ser 70% e 30% geralmente é 70% do clube e 30% do empresário mas é é até um absurdo você falar isso mas assim funciona entendeu? Então o moleque de 15, 14 anos já chega para o empresário o empresário já negocia ó, se der certo se ele fizer um contrato profissional é 30% para mim 70% para o clube e geralmente o clube aceita geralmente o clube aceita porque os clubes não tem esse esse trabalho de garimpar mesmo de ir em periferia de ir em esses campos do interior e ter esse trabalho mesmo de observação nenhum clube faz isso os clubes trabalham com indicação de jogador certo mas a gente vê que tipo assim principalmente no Palmeiras principalmente nos clubes rivais seja Bicha Dambá até o próprio Santos não sei se eles vão buscar mais cedo os jogadores ou até da base mesmo deles a gente vê muito nome surgindo até quase o triplo quadro que o Palmeiras consegue apresentar aí e eles conseguem trazer para a divisão principal até vender antes e o Palmeiras é exemplo isso vive de Gabriel Jesus muito tempo atrás o Wagnerov eu não lembro de outros nomes só que elas são eternas promessas que a gente teve junto com o Wagnerov teve o como é o nome Edmilson 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 que o Palmeiras também não deve ter ganho quase nada porque acabou o contrato ele foi para o Japão exatamente virou ídolo no Japão eu lembro tudo e o Palmeiras não soube perdeu aquele lateral Iucinho o famoso famoso caso que perdeu para o São Paulo por problema contratual então eu acho que a categoria de base do Palmeiras ela é muito fraca muito fraca muito fraca entendeu você vê a gente caiu numa chave ridícula com Sampaio Correia Estanciano e São José entendeu se você faz nove pontos de acordo com o novo regulamento da Copinha se você faz nove pontos e nessa fase que o Palmeiras perdeu para o América Mineiro o Palmeiras estaria classificado porque seria o time com melhor campanha então continuaria a gente estaria jogando amanhã contra o Bahia depende do chaveamento e a vontade de qualquer jeito exatamente então eu acho que muita coisa tem que ser revista eu escuto muita besteira de cara falando ah mas a categoria de base melhorou melhorou era medíocre está horrível melhorou melhorou um pouco mas a nível de Palmeiras assim a gente não aceita a gente não aceita cair fora para América Mineiro já caímos fora de Copinha para Flamengo de Guarulhos Botafogo de Ribeirão Botafogo de Ribeirão então eu acho que o nível que a gente quer do time da Copinha de base é o mesmo nível que a gente exige de um time profissional um time competitivo que dispute título e que ganhe título pô Japa você vê a lista de times que ganhou a Copa São Paulo pô tem Nacional da Comendador Sousa Marília tem o Eti não era nem o Paulista de Jundiaí era Eti Lousano tem o Roma de Barueri que foi um time formado em um ano só eles foram campeão já nem existe mais Roma de Barueri nem existe mais meu e você vai você vai você vai indo vai indo América de Rio Preto acho que já foi o Fluminense acho que é quatro vezes campeão o Fluminense que não tem base nenhuma Fluminense acho que é mais mas você pode ver tudo largado os caras treinando seja profissional quem for treinando laranjeira laranjeira tudo ferrada então você você vê que alguma coisa está errada com certeza alguma coisa está errada não pode um time como o Palmeiras disputar todas as edições 47 agora edições e não ter sido campeão nenhuma vez acho que chegou só em duas finais algumas semis e o resto foi cair então quando não cair em fase de grupo é oitavas é quartas é complicado e como a gente sempre escuta fala esquema de empresário para lá esquema de empresário para cá teve vários nomes inclusive conhecidos nossos que tiveram muito tempo nessa categoria de base e o pessoal às vezes meio alterado acaba soltando que tem uns esquemas mirabolantes lá dentro fora essa porcentagem de esquema se destacar um pouquinho se subir dois jogos no principal é vendido para tal é vendido para fora é isso aí isso aí dentro a gente não pode falar dos outros clubes que a gente não sabe a gente não conhece a gente tem contato com a política do Palmeiras e pô normalíssimo normalíssimo isso aí entendeu porcentagem dinheiro por fora é pagar para jogador jogar aquela indicação monstra aquela indicação o cara já viu o cara o cara é primo do amigo do vizinho da minha mãe é mas é isso aí acontece muito me dá um X e tal X para o garoto que vocês podem colocar no Palmeiras que é um espetáculo chegar lá o moleque não desenvolve futebol é nenhum é exatamente agora é lamentável porque a gente gosta do clube o Japa na Copinha foi em todos os jogos teve uns seis jogos se eu não me engano fomos lá ainda bem que era pertinho uma hora da capital não é Catatauro então mas a pessoa que vai no jogo ela não vai no jogo para ver se o cara é uma revelação ela vai no jogo para ver o time ganhar para ver o Palmeiras passar de fase e ser campeão senão não tem não tem um propósito lógico disso aí a gente não aceita esse discurso de ah mas a gente revelou tal revelou tal até agora não revelou ninguém e para revelar Catatauro não tem jeito tem que passar de fase tem que ganhar porque eu nunca vi revelar o jogador tomando de seis a pá revelou o jogador mas com arma no jogo que a gente foi eliminado não tem jeito ou ganha o cara tem que ir bem junto com o grupo senão não revela nada não tem jeito eu vou anotar os nomes dos jogadores tem na súmula vou anotar os nomes dos jogadores do América Mineiro e daqui a uns dois anos a gente vai ver se tem algum que vai chegar no Palmeiras que é sorradeiramente encaixado ali no grupo ou já na copinha todo ano que vem né Catatauro eu vou ter esse trabalho de pegar os nomes e vou guardar no papel no fundo da minha gaveta e agora que o QI já não vem nem da categoria de base já vem de um cara com nome aí forte no futebol profissional do Palmeiras e Catatauro já que a gente falou do futebol profissional falando das contratações que estão chegando aí do Palmeiras o Jean fechou é um nome até que bom o Jean eu gosto dele é um cara moderno um jogador moderno que ele tanto se adapta na lateral como primeiro volante segundo volante principalmente quando ele joga a gente acompanha mais quando o jogador é adversário nosso sim com certeza mas eu também já cheguei a ver alguns jogos do Jean que ele jogou muito bem ele chuta no gol o Palmeiras não tem aquele jogador que chuta de média distância no gol assim de fora da área dificilmente sai né dificilmente né ele é um cara que chuta agora vai ter essa ele chegou no meio da pré-temporada né eu acho que até o Gabriel se recuperar totalmente porque a gente sabe que uma lesão de seis meses sete meses fora é complicado o cara volta com um pouco de receio ele tem que adquirir ritmo de jogo mas eu acho que o Jean nesse time do Palmeiras ele vai ser titular ele fez até contra a gente né se eu não me engano o Allianz Parque mas aí não foi pela Copa do Brasil foi pelo Brasileiro se eu não me engano né foi no primeiro turno e aliás um chute de fora da área se eu não me engano um rebote que ele bateu bem no canto do Fernando Braz né então mas a gente fala de contratações né a gente fala de jogadores que vieram atacantes zagueiros lateral né e eu acho que eu precisava falar isso porque essa semana eu fiquei abismada né a gente montando montando o time do Palmeiras colocando aqui ó são dois laterais três zagueiros volante meia tudo pelo que eu li eu escutei né escutei e li a aposta da diretoria do Palmeiras da comissão técnica seria no Cleiton Xavier aí eu tô lá vendo as notícias do Palmeiras as notícias do Palmeiras né me deparo que ele machucou a panturrilha treinando treinando né meu Deus do céu ou seja esse cara não dá né e aí fizeram ressonância tudo né 60 dias fora já nem foi pra pré-temporada lá no Uruguai vai ficar sem treinar de física e com bola técnica então aí eu pergunto pra você Japa a gente tá em janeiro né o cara com 10 dias de treinamento já teve uma contusão na panturrilha que pô provavelmente eu não sei aí fica a dúvida né o problema é do jogador que a musculatura já não aguenta tá estourada mesmo já não aguenta mais carga de exercício é do departamento físico físico né que prepara o jogador fisicamente né ou é da ou é da do departamento médico que cura tenta tenta sanar essas lesões porque o Cleide Xavier ele vem numa sequência de lesões sequência de lesões aí fica a dúvida ou o cara machucou porque a carga de exercício dele é inadequada pro físico dele ou ele é liberado antes do tempo porque o departamento médico fala ó tá liberado se tá liberado o departamento físico coloca ele pra treinar exato entendeu e aí vira uma um ciclo é a preparação física tem a carga errada de exercício ou o médico que liberou ele libera ele cedo demais é cedo demais e aí alguma coisa tá errada é impossível o cara machucar direto entendeu uma coisa que não dá pra entender e outra mais uma vez a gente começa a temporada sem meia um meia de ofício que seria pra ligar o meio de campo ao ataque que a gente não teve no passado a gente viu do Robinho improvisado todo mundo sabe ele mesmo fala se eu não me engano que não seria a função dele específica ele fala que ele sabe fazer alguma coisa mas não é a função dele específica a gente sabe que 60 dias pra o cara ficar curado aí entra o que você falou vai saber se o médico libera na hora certa vai saber se a fisiologia vai fazer o trabalho certo com ele já não vai dar pra contar com ele já na primeira fase praticamente da Libertadores que a gente já tá praticamente no dia 20 de janeiro isso seria em março praticamente já era ou seja mais uma vez possivelmente não vai vir outro meia não de contratação mesmo o nome forte mesmo porque aí você começa a cair naquele desespero qualquer nome que te apresenta você abraça ou é um meio o cara é bom o pai pega essas coisas tem que ser elaborada planejada pensado foi aquilo que eu falei pelo esquema tático que o Marcelo Oliveira monta monta que ele jogou o ano todo no Palmeiras só tem uma vaga de meia ele joga no 4-3-3 então só tem uma vaga que seria disputada pelo Cleiton Xavier pelo Robinho pelo Moisés e o Regis o Moisés o Serginho nosso amigo aqui falou que eu já sofri com ele vocês vão começar a sofrer agora é bem questionável quando veio o Regis a gente não tem a dúvida então é que tá o Regis nem no esporte ele jogava de titular então de repente sei lá o cara vem aí coloca a camisa do Palmeiras e fala é comigo começa a jogar e acerta no elenco e desenvolve futebol mas o preocupante é isso aí o meia que seria o cara de confiança da comissão técnica já machucou entendeu então teoricamente você já vai jogar com reserva com reserva e com aposta que é o Moisés o Regis ninguém sabe qual que é o futebol que desenvolve como o Sérgio falou o Moisés pode até abrir o mar vermelho ou fazer um milagre mas não vai jogar futebol é eu acho que tá mais fácil ele abrir o mar do que jogar de meia tá complicado e o pessoal comemora muito lógico foi legal a chegada do Jean mas de volante a gente está bem servido com a Tatal a não ser que alguém filmora na Bacia das Almas como a China tá levando todo mundo é isso que eu parei e lendo as notícias de vários sites eu cheguei a conclusão que se o Elias do do Gambá do Gambá não acertar com o time da China inclusive até o Paulo Nobre tava na Fox ontem ele falou que ele reviu todos os contratos ele analisou as multas contratuais e ele falou que se o pessoal da China vier pra tirar algum jogador do elenco do Palmeiras beleza pode levar que o Palmeiras vai conseguir repor a altura a perda de algum titular então ele já deixou no ar ele já deixou no ar isso aí e se o Elias não acertar com o time da China que eles vão fazer para isso uma outra proposta agora eu acho que o nome da vez é o Aroca o Aroca que acho que semanas passadas e retrasadas já estavam tendo citado para aqueles sites mais polêmicos mas não dá parte da credibilidade agora a partir do momento que vem da palavra do presidente aí você começa a juntar tudo juntar as peças juntar as peças chegou o Jean o Gabriel já se recuperou o Elias do Gambá não está fechando o acordo não está fechando o acordo porque pelo que a gente acompanha de negociação o negócio da China é o seguinte quanto que é que você quer tá tá aqui pum pagou e já era já era levou vambora então eu acho que só está nessa dependência aí desse desgraçado desse Elias aí para o Aroca ir embora receber aquela proposta e outra tudo bem o jogador que aí desenvolveu até que no final do ano foi um bom futebol pelo Palmeiras mas ele não está novo né Casatal e outra ninguém é louco de ficar rasgando dinheiro né que nem eu acho que o próprio cara do Gambá Renato Augusto saiu falando a gente gosta muito aqui da imundiça mas é a proposta que eu tenho para resolver minha vida exatamente uma louca não vai ser diferente e se eu acho que essa entrevista do Paulo Nobre aí eu acho que mata mata tudo tudo isso aí ele falou se chegar com dinheiro pagar a multa vai levar se fosse em outros casos fala não se pode ter proposta a gente cobre a gente quer o time competitivo um ano todo mas a partir do momento que o cara já fala isso você já pode ter certeza que tem alguma coisa por trás foi a partir do final do ano passado que o nome do Jean surgiu forte no Palmeiras aí entrou ninguém mais tocou no assunto praticamente o pessoal falou que já não ia virar o acerto ele estava se acertando até com outro time não lembro se era Cruzeiro o Palmeiras saiu de cena nesse acerto com ele exatamente na mesma época que o Elias não acertou não fechando com o time chinês aí o Palmeiras voltou a carga e já trouxe ele rapidinho o que seria uma pena a dica desse passagem porque o Aluco apesar de ter se machucado no começo do ano ele se recuperou se acertou no time jogou bem no final do ano tanto é que conquistamos a Copa do Brasil e com a chegada do Jean acho que todo mundo que tem um pouco de noção já se preocupou porque ele é o nome dos volantes do Palmeiras mas aquilo que a gente não tem como não tem como você recusar uma proposta dessa da China não tem como segurar se o cara chegar e falar é isso o cara vai na hora na hora ele esquece que bate no peito ele esquece que beija o escudo e vai embora ele vai embora jogador tem aquela célebre frase que fala jogador de futebol para dinheiro é pior que prostituta com certeza se você oferece um pouquinho a mais ele vai lá e vai ganhar dinheiro é a profissão de uns tempos para cá não é feita com amor ao clube você vê poucos exemplos você vê só o Marcos o goleiro e o Rogério nos bichos que foram caras que recusaram proposta e permaneceram no começo é raro isso aí de um milhão nasce um entendeu então se acontecer mesmo a gente já pode se preparando para ficar sem o Arouca sem o Arouca e torcer o Jean tudo bem um nome forte um nome bom mas torcer para o Jean já se encaixar no time é porque é difícil o cara vem de outro esquema tático ele vai ter demorar um tempo exatamente de outro clube e vai ter esses dois jogos no Uruguai a gente não sabe nem como é que o Marcelo levou quase todos os nomes que estão chegando mas a gente não sabe como é que vai ser a montagem do time e daí vai ter uma semana praticamente para o início do Paulista a gente sabe que o Paulista esse ano aqui mais do que nunca vai ser o laboratório termina dia 23 o torneio lá no Uruguai termina no sábado esse sábado próximo sábado dia 23 então o Palmeiras deve retornar domingo e aí tem uma semana até a estreia que seria no outro domingo em Ribeirão Preto tudo bem que a gente sabe que o Paulista desse ano principalmente com a Libertadores vai ser laboratório vai ser experiência mesmo mas não seria nada interessante a gente vir tomando derrotas mesmo que sejam empates num campeonato tão fraco que é o Paulista então o Palmeiras tem que começar forte no Paulista para depois ter aquele porque o Palmeiras está numa chave complicada com Ponte Preta Ponte Preta Novo Horizontino e eu não vou lembrar os outros mais um mas a Ponte é aquele time encardido aquele time chato a gente sabe que sempre chega sempre chega e pelo regulamento a gente não enfrenta a Ponte na primeira fase mas se Palmeiras passar e a Ponte passar são os dois primeiros é o jogo das quartas de final Palmeiras e Ponte então acho que está na hora também do Palmeiras ganhar o Paulista sim não que seja o prioritário desse ano mas tem que vir bem até para os jogadores já terem a desde 2008 que não ganha nada do Paulistão então acho que está mais do que na hora de você conseguir esse título e que nem se falou ganhar aquele fôlego no Paulista com as vitórias para quando entrar a Libertadores já ter essa margem de gordura para queimar e entrar forte na Libertadores também Exatamente então o Paulista é um campeonato nível fraco times fracos ele se enfraqueceu muito e eu acho que o Palmeiras tem que tem que entrar focado no campeonato por falar em campeonato paulista a gente tem um recado para quem vai acompanhar o jogo em Ribeirão Preto na semana que vem a venda de ingresso começa amanhã quarta-feira amanhã lá em Ribeirão Preto então o pessoal da região todo aí tem que se mobilizar o Cabral que é o líder lá da subsede Ribeirão Preto já vai fazer o corre para o pessoal de longe o pessoal da capital é um jogo de estreia domingo sete e meia da noite aquele convite que o Cabral fez da festa da subsede da festa da festa que ele vai dar na subsede de Ribeirão está de pé ainda como tem muita procura está tendo muita procura eu falei que eram trezentos quilos de carne mas parece que aumentou a quantidade de carne que o Cabral vai disponibilizar para todo mundo e o Japa vai né Japa vamos lá estreia do Paulista um joguinho bom o Cabral o Japa está chegando aí terça-feira eu e o Hiroshi todo aquele pessoalzinho de sempre lá da sede o pessoal do patrimônio terça-feira está todo mundo chegando o jogo é domingo você trata bem o pessoal vou ver se sair no TV Mancha eu vou para lá né Catatau é mesmo já sai do TV Mancha para dar o trabalho para o pessoal da subsede né Catatau é legal o início de Paulista é interessante o que quebra o horário para o pessoal aqui da Capitão mas quem gosta vai né dá um jeito deve sair caravana a terça-feira que vem a gente deve anunciar já a caravana e só para falar em caravana para não deixar passar batido Catatau todos os jogos da Copa Pente foi de caravana foi bem no último jogo contra o América Mineiro infelizmente com a eliminação dos pênaltis mas a Mancha foi em seis ônibus fora o pessoal que sempre vai de carro Catatau foi de carro tinha muita gente de carro Nilson que voltou com você depois né isso e o Mococa digníssimo Mococa é Alexandre também que chama o Mococa só para ficar Luiz Henrique Luiz Henrique Luiz Henrique digníssimo Mococa e na estrada assim a gente viu carro, moto de palmeirense palmeirense eu vi um monte de cara de moto com a cabeça da Mancha vários carros né então é aquilo que a gente fala é frustrante né uma campanha dessa um time desse na copinha mas é mostra a força da torcida do Palmeiras ali o pessoal que é o São José dos Campos é no Vale do Paraíba né Catatau é o Vale do Paraíba a gente tem uma subsede forte ali em São José mesmo é o Bug né o Bug exatamente o Bug Áureo 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 Júnior nunca ia saber é ele estava o pessoal lá de São José estava até Pindamonhangaba né o pessoal do litoral do litoral norte lá do litoral norte ali pertinho também então tinha muitas muitas faixas né e é para parabenizar todo mundo aí que foi em todos os jogos da Copinha em São José tinha muito o interior tinha a Limeira o pessoal do Piracaya lá estava em região Bragantina Jorge Donizete só que eu estou lembrando de cabeça depois o pessoal escreve para a gente falando nos outros programas aí mas tinha muita subsede fora a gente da capital Praia Grande é praia Grande do pessoal do litoral é o Rob né é o Cris Rob lá o pessoal sempre teve presente acho que todos os jogos da Copinha eles foram é foi legal deu para fazer um movimento legal lá primeiro se a gente estiver ligado passar mais um vídeo da festa depois a gente faz um comentário mais uma nota que deu sobre o desentendimento entre a mancha e a força depois a gente comenta em cima dessa nota opa soltou o vídeo errado é o vídeo que a gente vai soltar da festa se a gente estiver ligado ele solta e aí e aí e aí A Câmara do Brasil Amém. Vai, batalhinha! Segura, batalhinha! Mais um vídeo da festa de 33 anos que foi um sucesso aí, né? Muito legal, várias presenças aí nas aliadas, nas subsedes, né? E mais uma vez a gente vai ter que falar da nota aí do desentendimento que a gente teve com o pessoal da força aí, não foi com todo mundo, né? Mas acabou sendo um assunto chato de lidar, né? E a gente tinha soltado uma nota, né, terça-feira aqui com a Tatal? É, eu li a nota, né, explicando, né, sobre o ocorrido, que muita gente não sabe o que aconteceu. Exato. Aí o pessoal da Força Jovem parece que se reuniu lá um dia da semana. Na quinta ou na sexta? Acho que foi quinta-feira, exatamente, quinta-feira à noite, né, São Januário. Exato. Fizeram uma... Uma nota. Uma reunião e depois soltaram uma nota. Seria a réplica, né, da nota que a Mancha fez, né? Exatamente. E parece que essa réplica deles que deu problema, né? Deu problema e a Mancha soltou a tréplica daí, né? A tréplica, é. Porque na réplica deles, né, foram dito inverdades, né? Exatamente, algumas inverdades, né? Inclusive causou uma revolta entre eles mesmo, né? Exatamente. Tanto é que eles marcaram uma outra reunião para sábado, né? E o Japa vai ler alguns tópicos aí da tréplica da Mancha, né? E depois eu falo o que o Nando passou para mim sobre o que está acontecendo. O Básico é mais isso mesmo, o Catatau, foram dito umas inverdades, né? E alguns nomes que a gente... Eu prefiro nem citar aqui, que é a Diabralgência Nacional, depois quem puder ler a nota que está lá no... Está no Face, está no site, está no Instagram da Mancha, que trata dos nomes que não... Como foi dito aqui, realmente a Mancha pediu para ter um pouco mais de organização ali, o pessoal da força, né? Mas nunca foi citado, né, o tal da palavra rebolando, que nem foi citado o nome da parte da Força Jovem. Foi chamado um representante lá, né? Depois vocês veem aí qual é o nome do cara, né? Não precisa ser dito. Pedido para a Força ter um pouco mais de organização, que estava tendo um trenzinho lá que estava batendo mulheres em crianças, né? E foi chamado um representante, ele mesmo falou com o pessoal dele, né? E disso aí foi surgindo assuntos em cima de assuntos. Foi resolvido, pá, mas não foi. E na nota deles eles soltaram que já quando chegaram aqui em São Paulo, teria sido solicitada uma bandeira deles que estava aqui acho que dois, três anos atrás, que fosse entregada para eles, né? E falou que daí foi mal tratado nesse momento, né? Você não teve nada disso. Como a gente sabe, o patrimônio da Mancha fica todo guardado numa sala restrita lá, de acesso restrito. Nem aliado, nem subsedes, nem a gente aqui tem acesso, né, Catatau? Você pedir e passa pelo presidente, pelo vice e pelo pessoal do patrimônio que é mais velho que está lá, né? Exatamente. Por exemplo, se eu chegar lá e... Ah, eu quero ver uma bandeira da Manchatau. É, eu quero olhar a sala do patrimônio, né? É só com autorização do presidente ou do vice ou do responsável pelo patrimônio que esteja na hora. Agora, se não tiver nenhum deles, eu não tenho acesso nenhum, né, a nem mexer no cadeado da salinha, que é uma coisa sagrada. Para quem é de torcida sabe que o quartinho do patrimônio de bandeiras e faixas é instrumentos, é uma coisa sagrada que não pode ser tocado por ninguém e ninguém pode ter acesso, né? Então, ele achou que foi maltratado, mas estava tendo uma reunião de subsedes, pelo que me passaram uma reunião de subsedes lá em cima. Exato. E só pediram para ele esperar um pouquinho, porque é uma porta de ferro grande e quando ela abre assim... Ela toma todo o espaço que estava lá sendo realizado. Toma todo o espaço que estava sendo realizado. Depois ele... A bandeira foi entregue normalmente. Foi entregue normalmente para ele. Mas eu acho que o fator mesmo que pegou a mentira mesmo que pegou dele foi o negócio de uso de armas, né? Exatamente. Esse é outro tópico. Falaram que na hora do... Na hora da briga, né? Na briga, o desenrolo, como queira que se chamar, falaram que foi apresentado arma de fogo para os integrantes da Força Jovem, para quem estava da diretoria. Uma que a mancha já levou... Lembra, né? Somos torcida na Catatau. Para quem não sabe, é a arma cortada, né? É. E... Aí depois é... O que causou até um... Sei lá... Um constrangimento, porque tinha outras pessoas da Força Jovem, né? O pessoal da velha guarda dos dinossauros lá estavam lá também e ninguém viu isso, né? Então, foi por isso que foi até chamada uma outra reunião deles no sábado, onde ficou praticamente acertado, né? O pessoal... Eles lá entraram em acordo, né? Na nota da mancha aí... Também fala. A mancha fala sobre isso. Fala que da parte da mancha continua a mesma coisa. Mesmo tratamento para seja vascaíno ou integrante da Força Jovem. Ninguém vai ser destratado. Foi um... Praticamente uma briga de irmãos, como tem em toda a família, né? Exatamente. Que facilmente é resolvido, né? Quem tem acesso às redes sociais pode ver o... O comunicado na íntegra, né? O comunicado na íntegra, né? É extenso, é extenso. É extenso, né? O Japa tá com o celular dele. Não foi possível imprimir a tempo aí o comunicado, mas basicamente fala sobre isso. Fala sobre as inverdades, né? Segundo o Nando já tá praticamente tudo solucionado. Exatamente. O pessoal... E outra, quem é esperto, quem frequenta a torcida sabe como é que funciona, né? As diretorias se acertam. Às vezes picuinhas ficam. E outra, né? Às vezes ficam umas vaidades. Ah, na hora de chamar no palco tinha que ter chamado o X, Y, não o outro. A gente mora numa festa que a gente tá organizando muito trabalho. A gente não tem como saber. A gente perguntou. Pega um representante de vocês. Leva no palco. A gente vai, né? Explicar uma situação que tá acontecendo e tal. E às vezes não dá pra chamar todo mundo. E quem se indica como representante tem que ter essa responsabilidade também, né? De desenrolar mesmo. E de ser, né? De firmar com a sua palavra. Não é aqui em São Paulo falar, ah, é isso, é isso e isso. E chegar no Rio e falar outra coisa, né? Aí já não é problema nosso. Infelizmente, se é problema interno, já não cabe a gente resolver, né? A gente tenta levar da melhor maneira possível, né? Acho que é desse jeito, Ana Catatau. É, então. E o mais importante de tudo é que tá sendo tudo já conduzido de forma tranquila em conversas, como conversas entre as diretorias, né? Não cabe a minha ou Japa. Ou qualquer outro integrante, né? Ou qualquer outro integrante da Mancha ou da Força Jovem ficar escrevendo em redes sociais isso ou aquilo, né? Mandando áudio, que só complica. É, o que é tratado entre as diretorias é o que vai ser decidido e é o que vai ser acatado, né? Eu acho que esse assunto aí da Força Jovem da Mancha, por enquanto, já é uma página virada, né? Acho que já tá tudo resolvido e acho que na próxima semana o Nando deve vir aí e deve... Dar a palavra final mesmo. Dar a palavra final sobre tudo o que tá acontecendo. Até porque é chato a gente ficar comentando um negócio aí, né, Catatá? Que já tá explanada em rede social, em WhatsApp, Facebook. É, o melhor nessa hora é você se calar, entendeu? Vale mais você escutar do que falar, entendeu? Exatamente. É, vamos deixar aí, o Nando pediu pra gente ler o comunicado, mas não foi possível imprimir. É extenso, né? A impressora não tá boa aí, então a gente colocou mais ou menos os tópicos, o que tava pegando, o que era mentira e assunto encerrado. E acho que a maioria que acompanha a TV Mancha aqui, pelo menos, o pessoal tem acesso aqui ao Facebook, as redes sociais da Mancha. Já viu que sexta-feira passar tudo o comunicado, leu. Quem tem bom discernimento já deve ter entendido. As duas, tanto a Mancha quanto a Força, já colocaram que principalmente prevalece o respeito e a hermandade, né, de 30 anos numa união aí que já foi até retratada pelas mídias. Aliás, algumas mídias até vieram aí, né? É, que ela passou, ela passou das torcidas, né? De organizada mesmo. De organizadas pro povão, entendeu? Exatamente. Então, aquela simpatia que o palmeirense tem pelo vascaíno é a mesma do vascaíno pro palmeirense, né? É comum em jogos em São Januário ou no antigo Parque Antártica. Exato. As duas torcidas andando ali na Turiaçu ou na Matarazzo, conversando, tomando cerveja junto. Então, é uma coisa que, segundo o Nando, tá praticamente resolvida, né? E eu acho que não convém ficar, como diz o povo, esticando chiclete. A gente tá debatendo, né? É. Quem puder aí, quem não leu, leia aí a nota que a Manchapete colocou nas suas redes sociais, que já tá tudo devidamente esclarecido, né? É. Só pra não ficar esse assunto mal resolvido. É, Japa, agora a gente tem que falar sobre um outro tópico legal aí, que é o cadastramento, né, da Federação Paulista. Sim, com certeza. A Federação marca datas em sedes de torcidas organizadas, né? No janeiro, no dia 30 de janeiro, vai ter o cadastramento lá na Mancha, entendeu? Então, um associado que não tiver ainda a carteirinha da Federação, que quiser entrar no setor Gol Norte com a camisa da Mancha, tem que comparecer das 10 às 16 horas na sede da Rocaraivas 28, com a sua carteirinha na mão, ou o recibo de, o comprovante da mensalidade que lá vem especificado o número, né? E você vai preencher agora, não precisa de foto, eles tiram foto na hora. E eu acho que é, eu acho que é o recado da sede que tem esse aí. Só lembrando que é muito importante esse ano, a Catantal, a padronização da torcida na arquibancada, né? Porque não adianta, principalmente em jogos aqui em São Paulo, né? Acho que já pro paulista, até lá em Ribeirão Preto mesmo, se a federação estiver, vai ser cobrada essa carteirinha e a pessoa não entra. Não adianta falar, ah, mas a Mancha vem de camiseta e não avisa. Não é norma nossa, é norma da federação. Ela obriga quem tiver, digamos, de torcida organizada a aportar a carteirinha. Principalmente aqui em São Paulo. Quem não tiver, não entra. E não adianta reclamar pra organizada, pra quem for, pro clube. Não é a gente que manda, é a federação. Então quem não tiver, a primeira vez é de graça, acho que não tem desculpa. É na nossa sede, é muito fácil. Só chegar lá, o próprio pessoal da federação da sede orienta, né, Catantal? É, exatamente. Uma coisa rápida, né? E prática, né? Pra quem quer usar o material da Mancha nos estádios, né? Essa norma é pra todos os estádios do estado de São Paulo, né? Então, pra quem vai acompanhar os Jogos do Palmeiras fora, ou o pessoal que vem do interior pra cá. Tem que ter essa carteirinha da federação aí. Outro tópico é sobre a escolinha de bateria, né? Da torcida, né? Voltada pra arquibancada. É um ritmo diferente da escola de samba. Como vai ter agora o carnaval, né? E começo de ano vai ter tipo manutenção dos instrumentos tudo. A escolinha de bateria vai começar só depois do carnaval. Vai ser divulgado também. Muita gente pergunta, né? Quanto vai ser a escolinha? Então vai ser depois do carnaval e vai ser previamente avisado aí pra todo mundo. Certo. Provavelmente deve ser segunda semana de fevereiro, então, né, Catantal? É, porque a primeira acho que é o carnaval, né? A primeira é o carnaval. Se não me engano, acho que é dia 6, alguma coisa assim, o carnaval, né? É, deve ser na outra, então. Na outra. Aí também a gente tá com o TV Mancha, né, Catantal? Você já passa pro pessoal que estiver interessado a data? Exatamente. A gente vai passando aí. Lembrando que o TV Mancha, pra quem não acompanhou, né? Tem o link do YouTube e tem também... Passa só o áudio do programa lá na Rádio Palestra, né? Que é o grão que comanda lá. Pra quem não tem ainda a Rádio Palestra, tem que baixar o aplicativo Rádios Net, né? E procurar lá, Rádios Palestra, né? A reprise do TV Mancha é quarta-feira, às 6 da tarde lá. O grão tá de férias, né? Eu queria saber como que o grão tá de férias, se ele não trabalha. É a mesma coisa que o entrar de férias, Catantal. Acho que fica uma frase até meio estranha. É, o grão tá lá em Aracaju, né? Tá comprando fiado lá no... No bar lá do Leomarques, né? O Leomarques, meu Deus do céu. Ele tá dando problema os dois juntos lá, hein? Com certeza, né? Com certeza, né? O grão vermelho. Imagina ele vermelho. Os dois vermelhos. O Leomarques e o vermelho. Também só faltou o nosso bloguel do Felipe Elos do ABC, né? Exatamente. Tem uma pedida lá que a gente não precisa falar que o pessoal sabe, né? Então, pra quem quiser acompanhar aí amanhã ou assista no YouTube mesmo que acho que amanhã já tá disponível o link aí. Tá certo, Catantal. E só pra falar rapidinho que amanhã a Mancha vai estar presente também na Copa Antel lá, né? No Uruguai. No primeiro jogo aí com o... Como é que é o... Libertar. Libertar do Paraguai, né? O Japão vai amanhã de avião. É, eu, o pessoal do Patreon, estamos indo a manhã de manhã lá, sentindo Montevideo. Mas tem gente, né? Que já saiu ontem. Que saiu ontem. Ontem à tarde, à noite, né? E me parece que eles estão indo de carona, né? Eles estão fazendo aquele caminho de louco, né? De carona. É bom. Vão chegar, vão chegar. Mas a gente não sabe como. Vocês vão acompanhando aí o desenrolar da novela aí que é... Não é mexicana, mas é Uruguai essa novela aí, né? É. Pelas redes sociais aí. E amanhã é 7 e meia o Palmeiras. 7 e meia, no ano. Na Copantel aí, primeiro jogo com o Libertar. É o mesmo horário dela de lado com o da Catatau, com o da Catatau Paulista. Então, não tem nenhuma diferença, exato. Então, acho que a Fox Sport já respire que vai passar. É uma das duas, não sei quem não. O pessoal que tiver o do internet aí procura. É. Tá batendo o nosso horário aqui com a Catatau. Já deixa o seu boa noite aí. Bom, boa noite, né? A gente espera que nesses primeiros jogos oficiais do Palmeiras no ano aí, como é um torneio, né? Um torneio importante. A gente espera que o Palmeiras volte com uma taça de campeão. Tá certo, Catatau. É isso aí. Amanhã estamos lá representando a Palmeiras e a Mancha. E terça-feira estamos de volta aqui no TV Mancha, gente. Um abraço. Até mais. Tvvv, ttvtv, tvv, 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 tv, tvv, tvv Mancha. Gênio de Maia.